É meu povo, vou mostrar o serviço para vocês aqui, estamos puxando as réguas, já já vou mostrar para vocês o eucalipto que derrubou, que encerrou, certo? Olha quem que está ajudando nós de novo aqui pessoal, vou falar para vocês, se fica ligadinho, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo que já já a gente está voltando. Vamos lá então, bora para o vídeo! Aqui são algumas réguas pessoal, e outras réguas, está vendo? Aqui para vocês é a grossura, 4 metros, a gente vai fazer chiqueiro, terminar o galinheiro com elas, e é isso aí, eu e meu pai estamos puxando devagarzinho na paola, e a gente vai voltar lá para finalizar, e eu vou mostrando para vocês, certo? Vocês vão acompanhando com a gente aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Tamo Ju! Marcelo está amarrando a paola ali, que ele vai ver ali embaixo, olha pessoal, esse eucalipto que eu estou, já foi plantado há alguns bons anos atrás, já com o intuito de crescer, e virar madeira para coisas que a gente viesse a precisar aqui, no caso é o nosso galinheiro, o nosso chiqueiro. Comigo pessoal, o Marcelo está chamando, nós vamos lá então, mas olha! Aí pessoal! Bom, vamos falar a quantidade que a gente já levou lá, certo? O pessoal já viu, olha lá, o resto está ali. Certo, eu vou trazer, deixando aqui, se possível, depois a gente empilha tudo aqui. Ah, então o que eu estava mostrando, na verdade, era as costaneiras, né? Exato, e também tem moirão lá, e o resto dos galhos de eucalipto, que talvez a gente possa inocular shiitake, certo? Isso aí! Então eu vou dar sequência no serviço aqui, vocês vão acompanhando aí, meus amigos. Deixa um like, certo? Um comentário bem quente aí, eu já estou voltando. Eu e Paola já estamos aqui, as réguas aqui atrás, o Marcelo vai colocar então na cangaia. E pessoal, claro que temos já um vídeo especial falando sobre o que é a cangaia, para que é usado, quando era usado, aqui é utilizado culturalmente. Então a Paola vai nos ajudar a poder levar esse peso um pouco mais lá para baixo, para a gente poder guardar essas réguas, né Paola? A gente põe uma quantidade que não chegue a ser tão pesada para o cavalo, mas que com certeza é muito mais do que a gente levaria. O Marcelo já está colocando ali, eu vou mostrar para vocês. Vai equilibrando, mostra de um rabo, que lá no top do pessoal dá para entender. Ok. Paola, me desculpa, mas eu vou mostrar do seu rabo. E aí, eu vou mostrar o que é isso. E aí? Já amarramos do outro lado. A Marcela está amarrando aqui agora. Faz um pouquinho de força só para ficar bem firme. Justamente para não machucar a égua. Como a gente só vai descer, amarra na frente. Por causa da inércia, né? Se eu estiver no abrigo, eu vou ficar no abrigo. Ok. Pode? Pode? Vamos. Até já. Vai dar o tempo dela já que a gente chega lá. Vai, Bartão. Vai, Bartão. Maravilha, pessoal. Isso aqui é um ninho de passarinho para não ser a espécie. Mas olha que maravilha. A natureza é bonita demais. E aí, pessoal. Agora a Marcela vai descarregar os dois lados. Cada hora descarrega um lado para manter sempre o equilíbrio em cima da égua. Não machucar ela. Oi, Regina. Você quer passar, Bem? Pode passar. Isso. Pode ir. Ela queria passar, amor. Tem bastante tábua, pessoal. Oi, gatão. Oi, gatão. Aqui de novo, pessoal. Segunda viagem. O Zezé e o Marcelo, acho que eles já fizeram três viagens naquela hora, no almoço. O Zezé fez duas. O Marcelo e o Zezé fizeram duas também. Três. E agora nós dois estamos na nossa segunda viagem. Totalizando cinco, seis. Essa vai ser a sétima viagem que nós vamos fazer. E ainda vou contar mais ou menos duas. E aí, pessoal, estamos amarrando. Tem essa. Essa aqui vai ser a última viagem. Então, com essa, mais duas viagens. Pessoal, a gente volta, então, quando a gente for soltar a Paulinha, né, Paola? E aí a gente vai dar uma comidinha, dar uma aguinha para você descansar, né? E aí, né? Deixar o Marcelo amarrando aí. E depois a gente está de volta, pessoal. Tchau, obrigada. Chegando, amor, com a última viagem. Cansado? A Paola deve estar cansadinha também. A gente volta tratando dela, né? Pois é, vamos terminar o serviço. A gente volta na hora que for tratar dela. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui deste canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar um comentário bem gostoso. Porque os comentários que tem aqui no canal, a gente lê num quadro especial que tem, chamado Prosa Rural. Que é um cantinho onde a gente consegue trocar uma ideia com vocês, ter uma interação e saber o que vocês estão achando daqui. Certo? Então, não esquece de deixar o seu comentário, um like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!